O Parque Sussuapar é a porta de entrada para a região norte da capital e o abandono e a falta de estrutura muitas vezes foi alvo de reivindicações dos moradores. Após anos de reclamações e descaso, a Prefeitura iniciou em junho deste ano um processo de reforma e revitalização de calçadas, da fonte e no quiosque. O antigo campinho de terra sem nenhuma estrutura já ganhou até um alambrado e equipamentos de academia junto com o parquinho para as crianças serão instalados. Essa área aqui é uma área que estava com necessidade muito grande de reforma para atender a comunidade em uma área de lazer desse espaço aqui da região norte. Então a gente está revitalizando o campo de futebol com o fechamento dele, a implantação do parquinho infantil e da academia de ginástica, revitalização da fonte que estava parada também por alguns problemas, o quiosque foi reformado e toda essa parte de paisagismo que ela vai ser revitalizada. Por aqui as obras já estão sendo concluídas e logo será feita a parte de jardinagem. A previsão é que o Parque Sussuapara seja entregue para a população ainda no mês de outubro. Em toda a reforma do parque estão sendo investidos cerca de 140 mil reais e a prefeitura já alerta a população que será beneficiada com um espaço de lazer e esporte para que contribua com a manutenção do local. A manutenção do espaço que a população, que a gente usa, é importante que a gente esteja sempre cuidando. Não só o poder público, mas a população que usufrui desse espaço que vai ser tão importante aqui. Então a gente pede a colaboração de todos para a gente manter esse espaço bonito e agradável para todo mundo poder utilizar.